Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, direto da Biblioteca do Palácio da Alvorada. Lembramos a você que o nosso programa hoje é gravado aqui com o presidente Michel Temer e, portanto, não está aberto a perguntas dos telespectadores. Presidente, o senhor, nós fizemos, o Correio Brasileiro fez uma entrevista com o ministro Eliseu Padilha, que foi publicado na segunda-feira. Ele diz que o PMDB terá candidato a presidente da República em 2018. Isso não atrapalha o seu governo nesse momento aí que o governo precisa de tantos votos para aprovar a reforma da Previdência? É, não atrapalha, né, Denise? Primeiro porque, eu volto a dizer a você, ainda falta muito tempo para o lançamento de uma candidatura. Em segundo lugar, nós já tivemos as experiências na eleição municipal. Nas eleições municipais, o PMDB lançou muitos candidatos, né, assim como os demais partidos aliados, até litigando eleitoralmente entre si. E tudo transcorreu na mais absoluta normalidade. Eu acho que o desejo de todo partido é ter um candidato próprio. O PMDB sempre procurou a possibilidade de uma candidatura própria. Com determinadas circunstâncias, impediam que naquele momento houvesse candidatura própria. Mas o objetivo de todo partido tem que ser ter candidato próprio, isso não tem a dúvida. Presidente, é uma cultura no Brasil que as pessoas lidam muito com o Estado de uma maneira até, assim, paternalista, né? E avaliam muito o governo pelo nível de obras. A gente falou aqui de várias ações e tal, mas existem muitas obras paralisadas pelo país. Não preocupa o senhor essa situação? Tanto preocupa, viu, Zé Maria, que eu divido o governo em setores, né? Eu tenho um setor lá de infraestrutura que cuida de obras, né? Ministério de Transportes, integração, planejamento, fazenda, naturalmente, né? E nós temos feito levantamento das obras inacabadas, né? E o que estamos fazendo e dando prioridade é exatamente acabar as obras. Até às vezes interessante, pequenas obras, creche... Falta pouco. Falta pouco. Eu até determinei que levantasse as obras que demandam apenas de 500 mil a 10 milhões de reais para terminar a obra. E nós levantamos mais de mil obras. E estas obras retomaram o seu ritmo, né? Há obras maiores que também nós queremos acabar, concluir. É claro que algumas são tão grandes que não há como concluir mais um ano e sete, seis, sete meses de governo. Mas nós vamos levar isso adiante. Eu acho que o Brasil vai melhorando, não é? A arrecadação deverá aumentar e isto vai permitir que nós devemos as obras adiante. E você tem razão, às vezes se mede o governo pelas obras realizadas. O senhor ficaria para o segundo ano essa... Eu acho que eu para o ano... Não, nós estamos seguindo as obras, né? Estamos seguindo as obras. Mas, evidentemente, que o ano que vem será um ano de, digamos, de incentivo, de incremento dessas obras, né? Você disse uma coisa que me lembrou a frase de Washington Luiz, né? Washington Luiz, administrar é construir estradas. Abrir estradas, abrir estradas, né? E todo tipo de estrada, inclusive de comunicação. Exato. Mas, no Brasil, estradas já tem, né? O que falta são outras coisas. Mas eu queria entrar nessa questão do Nordeste, porque estávamos falando de obras. Há muitas obras do governo no Nordeste, mas a popularidade do governo e do presidente continua baixa. Não é um contrassenso? É, como é um contrassenso, né, Denise, você vê, tem o Instituto de Pesquisa que coloca a popularidade do presidente está baixa. Mas, daí, em outra pesquisa, mas o presidente está otimista. É uma coisa curiosa, é uma contradição. No caso do Nordeste, nós fizemos muita coisa pelo Nordeste. Olha, vou lhe dizer, a transposição do Rio São Francisco estava paralisada. O eixo leste e o eixo norte. Nós botamos muitos milhões de reais no ano passado, no segundo semestre, e inauguramos o eixo leste. Aliás, foi uma emoção você chegar lá no Monteiro, onde chegaram as águas do Rio São Francisco, e verificar a alegria do povo. É, muita alegria. Quando você, aquele rio pequenininho, de repente, inundado pelas águas do Rio São Francisco, enfim, aumentada a sua capacidade aquífera de águas, né. E agora, vamos tocar o eixo norte, que pega outros estados brasileiros. Esta é uma obra para o Nordeste. Outra coisa que fizemos para o Nordeste, eu acabei de mencionar, a questão da renegociação da dívida dos pequenos agricultores. Volto a dizer, o sujeito pegava 30, 40 mil, aquilo rolava, virava 100, 700 mil, não conseguia pagar. Nós fomos lá, até eu fiz esse ato em Fortaleza, no Banco do Nordeste, e eu vi as várias manifestações dos agricultores, pequenos agricultores, né, que, com a renegociação da dívida, readquiriram o crédito, portanto, podem retomar empréstimos, né. Enfim, temos feito muito, a moça família pega, basicamente, o Nordeste, o Norte, Nordeste, quando nós revalorizamos para 12,5%, significa um trabalho para o Nordeste. Agora, isto vai depender de reconhecimento, e reconhecimento leva sempre algum tempo. Pois é. Por isso que eu acho que, só mais adiante, é que virá o reconhecimento. Pois é, presidente, a gente fala exatamente na ação do governo, e no Nordeste há uma dificuldade ali de popularidade do seu governo. Como é que o senhor está vendo essa, como é que é que se adquire popularidade? O senhor acha que há ali uma resistência ainda? O que está acontecendo com a sua popularidade, que está muito baixa, né? Eu acho que acontece o seguinte, Zé Maria, eu acho que ainda o povo não absorveu o que o governo está fazendo. Por isso que, quando eu falo em reconhecimento, vai depender muito da divulgação. Eu me detive muito, o governo se deteve muito, na questão das reformas que são fundamentais para o país. Passada a fase da reforma, que eu espero que, neste semestre, ainda se consiga liquidá-las, né? Nós vamos partir por uma divulgação mais intensa do que está sendo feito. Você vê, quando eu pego esse livrinho, que eu acabei de mostrar há pouco, né? Nós vamos distribuir fartamente isto para todos os setores da nacionalidade. É, ele tem muitos pontos. O cara do senhor falou que quer acabar a reforma. Daí, isto virá reconhecimento. Acho que, aos poucos, haverá isso. Especialmente no Nordeste, o Nordeste. E até, não sei se é, às vezes, é o PT, é forte no Nordeste. Não sei se é o PT ou é o Lula. Confesso que... É, porque o senhor foi lá inaugurar o São Francisco, né? A transposição. Na semana seguinte, o ex-presidente foi lá e fez uma festa. Como é que é isso? O senhor se sentiu meio... Sabe o que é? É interessante, eu jamais, neste governo, jamais pleitiu a paternidade da transposição. Até porque a transposição começou lá atrás, né? Foi uma obra de vários governos. E, nessa coisa, não tem que ter paternidade, não. Porque isso é feito, não é com dinheiro que eu tirei do bolso, nem que o presidente Lula tirou do bolso. É com dinheiro de impostos. Quem paga imposto é o povo. Então, eu lá até disse, olha, isso daqui, a paternidade é do povo brasileiro e, no particular, do povo norestino. Porque eles é que pagaram impostos para poder, como nós fizemos no ano passado, colocar milhões e milhões de reais lá para concluir o eixo leste da transposição. O senhor sabe, presidente, que nós que cobrimos o dia a dia da política, que a gente sempre pergunta para quem visita o senhor, né? Como é que está o presidente? Qual é a expectativa e tal? E eu ouvi de um dessas pessoas, né? Dizendo que o senhor pretende deixar a política e que pensa em ficar tranquilo depois, poder ir num restaurante e tal. É isso mesmo, senhor? Não, você sabe que poder ir ao restaurante até eu posso. E tenho ido nos últimos tempos, porque muita gente não consegue ir ao restaurante. E eu tenho conseguido. Será que nos últimos tempos eu tenho voltado a ir ao restaurante? Em São Paulo? Em São Paulo, aqui. Fui recentemente aqui em Brasília, num restaurante. E até interessante, eu percebo, muito bem recebido pelas pessoas que estão no restaurante. Desde os clientes até cozinheiro, garçom, etc. Aqui em São Paulo. Agora, eu, claro, passada essa minha fase, eu não digo que eu vou parar, não. Parar faz mal para a saúde, né? Mas eu sempre tenho a ideia, São Maria e Denise, que eu já cumpri uma tarefa, né? A sensação que eu tenho é que até, mas que fui bem sucedido. Chegou no grau máximo, né? Chegou no grau máximo, né? Depois de percorrer muitas instâncias. Muita gente defende até que devia ser proibido um presidente da República se candidatar de novo a outros. Agora, se o PMDB vier, se o PMDB vier chamar o senhor para ser candidato à reeleição, se a economia se recuperar, tiver aí um cenário positivo... Isso daqui a um ano, né, Denise? Isso daqui a um ano, mas a minha intenção é ter essa consciência presente, né? Você já produziu o que você poderia produzir, portanto, deixar para outros, né? Essa é a minha ideia. Um ano de governo, qual foi o maior acerto que o senhor acha que teve aí nesse período? Eu acho que foi, olha, parece uma coisa desimportante, mas é importante. Foi o diálogo produtivo com o Congresso Nacional. Você sabe que os governos, eu fui do Legislativo, muito tempo fui presidente da Câmara, mas eu sempre achava que os governos tomavam o poder Legislativo como um apêndice do Executivo. E pior do que isso, as pessoas, no geral, a cultura política nacional é no sentido de achar que o Legislativo é um apêndice do Executivo, e não é. Eu fiz do Legislativo um parceiro de governo, ele é integrante do governo, faz parte do governo, porque eu produzo um ato, mando para o Congresso, o Congresso tem que aprovar. Então, nós governamos juntos. Acho que este foi um fato culturalmente importantíssimo. É claro que outro ato importante foi, como digamos, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. Eu fui, Denis, numa agência da Caixa Econômica, semana passada, e pude ver o entusiasmo das pessoas que iam sacar a verba. Nós estamos injetando, já a essa altura, cerca de R$ 28 bilhões, e quando chegar nas duas novas etapas, que tem mais duas novas etapas, vai a mais de R$ 40 bilhões. Isto injeta na economia recursos. Você vê que o varejo melhorou, muito possivelmente, talvez fruto dessa liberação. Segundo, muita gente pagou sua dívida, usou para, enfim, as mais variadas atividades. Acho que foi uma coisa importante. Acho que foi uma coisa importante que eu considero. O senhor fala, presidente, muito em otimismo, mas não está um pouco difícil demais de acreditar em otimismo no atual momento? É. Eu, claro, falo em otimismo. Estou falando em otimismo. Tem um desempregado me ouvindo, mas ele está sentado lá dando entrevista e eu estou aqui sem emprego. Eu quero dizer que o governo está fazendo o possível para evitar o desemprego, combater o desemprego. Agora, para isso, é preciso otimismo. Eu, aqui que nós, uma televisão católica, muito ligada ao catolicismo, você sabe que essa energia positiva, que muitas vezes as pessoas conseguem colocar, a ideia do otimismo, a ideia da acredito no futuro próximo, é uma coisa importante para o país. Por isso que, muitas vezes, eu convoco, digamos assim, o povo a ser otimista. Economicamente, ajuda, funciona. Ajuda, claro, claro, claro. Não há coisa pior do que o pessimismo. Seja nas relações pessoais, seja nas relações institucionais, seja na economia. Aliás, convenhamos que o otimismo tem dado certo, você vê. Quando nós, quando é que nós poderíamos imaginar, Zé Maria, que um ano de governo, você sai de 10 pontos, sei lá, 70 e vem para menos de 4% de inflação. Quer dizer, abaixo do centro da meta. O centro da meta é 4,5%. Nós esperávamos atingir isso no final do ano. Muito bem. Hoje, eu disse, está em 3,97, 3,98. Quando é que nós imaginaríamos que, daqui a algum tempo, nós sairíamos do SELIC, do taxa de juros de dois dígitos, para um dígito? É muito provável com isso que está acontecendo. Eu repetiria aquela frase do não reclame, trabalhe. Não fale em crise, trabalhe. Não fale em crise, trabalhe. Porque precisa trabalho, não é? É claro que você diz isso, você diz, bom, mas me arrume e trabalhe. Nós estamos cuidando exatamente com a queda da inflação, com a queda dos juros, com as reformas estruturantes que estamos feitos. Nós temos produzido, fazendo isso, tentando eliminar a crise, para você poder trabalhar. Isso nós estamos fazendo. E tenho certeza que vai dar certo. O senhor falou em taxa de juros. Os empresários têm reclamado muito do BNDES, que houve até aí um movimento, para ver se o senhor trocava a Maria Sílvia, porque ela não estaria atendendo o empresariado a contento. Diz que o BNDES meio que fechou aí os seus empréstimos. Como é que está isso? O senhor pretende fazer alguma mudança na sua equipe? Não, não pretendo. Quero dizer que a Maria Sílvia continua lá, está fazendo um bom trabalho. Primeiro, ela fez uma espécie de saneamento, convenhamos, do BNDES. Segundo, eles examinam com muito cuidado os projetos que são apresentados. Não há cerceamento ao crédito, não. O que há é o exame mais detalhado, mais pormenorizado dos projetos que são apresentados. Mas eu estive, ela esteve várias vezes comigo e nessas ocasiões, eu pude verificar o cuidado dela com os projetos apresentados. O que é importante, porque tem que ter uma tranquilidade absoluta nos empréstimos que são feitos pelo BNDES. Aliás, o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por isso, aliás, que nós, não sei se todos sabem, nós abrimos uma linha de crédito para micro e pequena empresa. O BNDES destinou inicialmente 300 milhões de reais para micro e pequeno empresário. E se for necessário, nós vamos ampliar esses valores. Portanto, exercendo a sua função social, que, aliás, está no seu nome, na sua denominação. Mas o BNDES está tranquilo, evidentemente que a Maria Silvia continua, né? E certamente continua para fornecer cada vez mais crédito, mais crédito seguro e compatível com as necessidades do país. Por falar em crédito, nós tivemos aí, vem a reforma da Previdência e para o pós-reforma. O senhor já falou em simplificação tributária e também a reforma política. O governo vai investir na reforma política ou o senhor vai se dedicar mesmo a essa simplificação tributária? Primeiro, eu vou me dedicar à simplificação tributária. Passadas essas reformas, eu não quero acumular tudo, né? Passadas essas reformas, eu quero cuidar da simplificação tributária e, claro, que talvez concomitantemente, logo após, da reforma política. Mas a reforma política é um tema do Congresso Nacional. Eu acho que serei procurado por companheiros, colegas do Congresso Nacional para colaborar na reformulação política do país. Pois é, eu, frente a frente chegou ao fim. Eu queria agradecer e muito, foi uma honra, nós estarmos aqui com o presidente Michel Temer. Presidente, em nome da Rede Vida, eu gostaria de agradecer. Eu sou com essa pauta, com essa agenda cheia, abrir esse espaço aqui para conversar com os nossos telespectadores. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a vocês e muito otimismo, muita religiosidade. Vocês sabem que religião é uma palavra que vem do termo religare, né? O que nós queremos é fazer uma religação do povo entre si e uma religação com o combate à crise, com a volta dos empregos. É o que nós queremos fazer mais. O senhor tem tempo de rezar, presidente? Hein? O senhor tem tempo de rezar? Eu rezo, toda noite antes de dormir, eu faço um pensamento positivo voltado para a religiosidade. Perfeito. Obrigada, presidente. Uma conversa aberta, excepcionalmente, o Frente a Frente de hoje foi gravado diretamente daqui, num lugar muito bonito, a biblioteca daqui do Palácio da Alvorada. E nesta mesa redonda aqui com a minha parceira Denise. Obrigado, Denise. Zé Maria, mais um Frente a Frente. Presidente, eu agradeço também em nome da Rede Vida e obrigado a você que ficou até agora nos assistindo. É isso. Olha, o Frente a Frente volta na próxima quarta-feira, trazendo diretamente daqui de Brasília os principais pontos da política nacional. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.